Ele começou dizendo assim Olha moça para aí Juro por Deus gostei de ti Por favor aceita-me Como uma folha arrastada pelo vento Fui cair no casamento Minhas virtudes se foram com o tempo Hoje realças meus defeitos Hoje eu não sou mais nada Pegabas com outras damas Dizes que o meu tempo passou Mas o teu caráter que mudou Esqueceste que eu fui tão bela Assim como elas são Troquei meu corpo, minha veidade Para dar para o filho Esse homem é camalhão Camalhão, camalhão 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 Às vezes fico no meu canto e me pergunto Se eu falhei, não vejo que não És tu quem não sabe o que queres Que tipo de homem és Eu fiz de tudo para ficar ao teu lado Me rejeitei para realizar Teus sonhos Mas hoje vejo que fui soltar Me deixei levar com tuas promessas Porque o fruto desse amor é só chorar Hoje eu não sou mais nada Te acabas com outras amas Dizes que o meu tempo passou Mas o teu caráter que mudou Esqueceste que eu fui tão bela Assim como elas são Troquei meus sonhos, minha veidade Para dar-te feio Esse homem é camalhão Esse homem é camalhão Esse homem é camalhão Esse homem é camalhão Camalhão, camalhão E aí Tchau, tchau. Esse homem é camalhão Esse homem é camalhão Esse homem é camalhão